Oi, eu sou a Jenny e vou fazer análise de qual é a melhor cela aqui do Red Dead Online Se é a Nacodogs ou então a nova cela que chegou do Caçador de Recompensa Vou levar em consideração o preço e o desempenho de cada cela Será que a nova cela do Caçador de Recompensa vai conseguir desbancar a Nacodogs de melhor cela da atualidade? É o que vamos ver Você está afim de uma conta Red Dead Online? O fada com muito ouro e dinheiro do Xbox One É com meu amigo e parceiro GRF Cristo Link do canal do parceiro na descrição do vídeo e também na aba de canais parceiros que eu recomendo Compra Top Full e canal Top é com GRF Cristo Um fator muito importante que devemos levar em consideração é o preço de cada cela A Nacodogs está custando 512 dólares, só que está na promoção essa semana por 358 E a nova cela do Caçador de Recompensa chegou por 625 dólares, só que também está na promoção por 437 Primeiro vamos levar em consideração o desempenho da cela Estou aqui com a Nacodogs aqui no meu cavalo E ela aumentou 3 barrinhas de velocidade e 3 barrinhas de aceleração E aqui nós vemos o desempenho da cela Nacodogs 40% a menos de taxa de esgotamento do fôlego do seu cavalo Ela também preenche 2 barrinhas de velocidade e 2 barrinhas de aceleração Naquela hora a gente viu que ela preencheu 3 barrinhas de velocidade e 3 barrinhas de aceleração Mas isso aqui está mostrando apenas o desempenho da cela Tendo em vista que a cela Nacodogs é uma combinação de estrivo e cela Para ela se tornar o que ela é e ter um ótimo desempenho Agora aqui nessa parte do desempenho do estrivo A taxa de regeneração do fôlego do seu cavalo fica em 20% a mais A taxa de esgotamento fica 35% a menos Reparem que tem duas taxas aí de esgotamento de fôlego do seu cavalo Porque uma é da cela e a outra é do estrivo Então as duas combinações aí com a cela e o estrivo Vai causar duas taxas de esgotamento de fôlego do seu cavalo E temos mais uma taxa de esgotamento aqui com 18% a menos E a taxa de esgotamento de vida do seu cavalo fica em 25% a menos Usando a Nacodogs com um bom estrivo Por que que essa combinação com a Nacodogs e um bom estrivo é tão importante? Eu vou tirar esse estrivo aqui para fazer um teste E vou botar um estrivo com menor desempenho aí Um dos menores desempenhos aí que tem Então vocês vão ver a diferença quando a gente tira o estrivo aí da Nacodogs E bota um com menor desempenho do que esse daqui atual E olha o que aconteceu Caiu o desempenho da cela drasticamente Do cavalo na verdade né A velocidade perdeu duas barrinhas aí E também a aceleração perdeu duas barrinhas de desempenho E olha só o quanto mudou o desempenho da Nacodogs Mudando apenas um estrivo aí A taxa de esgotamento agora só está 5% a menos E veja a grande importância aí dos estribos na cela Nacodogs Na verdade essa cela é uma combinação Você comprando ela você precisa comprar o melhor estrivo aqui Para ela ter melhor desempenho Vamos comparar agora a grande importância do estrivo Esse estrivo aqui olha Inglês comum Ele não acrescenta em nada em taxa de esgotamento do seu cavalo A taxa de esgotamento e taxa de regeneração de fôlego Faz com que seu cavalo não canse Então você pode andar com seu cavalo à vontade Que ele não vai cansar Ele só vai cansar se você não alimentar ele Ou ele ficar estressado Então vamos aqui olha para o barroco que eu coloquei aqui junto com a Nacodogs E só acrescentou 5% a menos de taxa de esgotamento E a Nacodogs acrescentou no nosso cavalo apenas uma barrinha de velocidade e aceleração E você descendo aqui para baixo você já vê a qualidade dos estribos aqui aumentando Esse daqui olha estreiro de ferro ele abaixa apenas 10% Diminui 10% na taxa de esgotamento de fôlego do seu cavalo E você já descendo mais um pouco aqui Esse daqui estreiro aumenta uma barrinha de velocidade e outra barrinha de aceleração E diminui 15% a menos na taxa de esgotamento do seu cavalo E aqui para baixo é o que está o segredo São os 3 melhores estribos aí que tem no jogo E eles aumentam 2 barrinhas de velocidade e 2 barrinhas de aceleração Além de aumentar muito a taxa de esgotamento de fôlego do seu cavalo Esse daqui é o melhor Com 50% a menos de taxa de esgotamento Agora eu peguei esse daqui por questão mesmo de estética Porque eu achei ele muito bonito E aumenta 40% Diminui na verdade 40% a taxa de esgotamento do fôlego do meu cavalo E aumenta 2 barrinhas de velocidade e 2 de aceleração Então a cela Nacodogs ela não é nada sem um bom estribo e uma boa combinação E você comprando ela você vai ter que comprar também os afoges aqui O estribo que são caro Vai ter que comprar o pito e a manta Então esses dois aqui o pito e a manta são opcional mesmo A questão de estética você tá mudando eles Mas os estribos e os afoges são muito importantes aí de você comprar principalmente os estribos Então ela vai sair muito mais cara que a cela do caçador de recompensa Você comprando tudo junto E estamos aqui com a cela do caçador de recompensa E olha só o desempenho dela Taxa de esgotamento de vida do cavalo fica 24% a menos Taxa de regeneração de fôlego 30% a mais Taxa de esgotamento 30% a menos E taxa de esgotamento mais uma taxa aí 65% a menos Então a qualidade e desempenho da nova cela do caçador de recompensa é muito superior a Nacodogs E um fator muito importante que é o preço Ela vai sair muito mais barata que a Nacodogs Olha só Porque você não vai precisar comprar nem os afoges Nem os estribos Nem os pitos Nem as mantas E um saco de dormir Você não vai precisar comprar nada nisso Porque isso já vem junto com a cela E dessa forma ela vai ser muito mais barata lá que a Nacodogs Sem falar que vai ter muito mais desempenho E devemos também levar em consideração as vantagens e desvantagens de cada uma das celas A Nacodogs aí ela tem sua vantagem de acrescentar uma barrinha a mais de aceleração e velocidade do seu cavalo Só que o desempenho dela é muito menor que a cela de caçador de recompensa E outra desvantagem é que ela custa muito mais caro E a nova cela do caçador de recompensa Ela tem muito mais desempenho É muito mais superior a Nacodogs Também tem seu preço muito menor Tendo em vista aí um custo-benefício muito bom Só a única desvantagem dela é que ela tem uma barrinha a menos de velocidade e aceleração que a Nacodogs Então por seu desempenho Analisando o desempenho das duas aí e preço Com certeza a cela do caçador de recompensa é muito melhor E muito superior a Nacodogs Que fica pra mim em segundo lugar como a melhor cela do jogo Espero que tenham gostado da análise Obrigado por assistir até aqui Valeu demais!